Seguinte, tamo aqui mano, num jogo que vocês me recomendaram demais quando eu peço, eu não peço pra vocês mandar jogo e é disso que eu tô falando mano, tamo aqui hoje no Soul Night, esse jogo recomendaram, eu tinha visto ele até lá na lojinha lá do Android né, mas não dei nada por ele e tal, talvez porque eu nunca tinha jogado muitos jogos desse tipo, mas eu joguei que já entrei na primeira vez, fiz rapidamentezinho o tutorial, creio que não tenha salvo e agora, vamos suave já, começando aqui ó, tem até um multiplayer aqui pra 4 jogadores, uma coisa louca, o cara ficou ali né, com as pedras mágicas, são relíquias sagradas, que mantém o equilíbrio do mundo, um dia um bandido roubou as pedras mágicas e o mundo desceu ao caos, você, pode recuperar as pedras mágicas? Ah, eu não sei, só sei que tamo aqui, deixa eu ver, tá configuradinho ainda, tá pro lado, pro lado de aqui, tá, 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 mano, a música nunca para mano, eita, já gastei um super especial aqui que eu não sei pra que que era não, eu tô pegando fogo bicho, ô gato, sai de perto ô gato, vai pegar fogo, então mano, Soul Night, esse jogo aqui vocês tão vendo né, ali tem um botãozinho que atira, o outro que troca de arma, o outro do especial, ali em cima tá minha vida, um shield parece, não sei o que que é aquilo lógico, eu nunca gastei mano, e o 180, minha energia, essa arma aqui ó, tá ali, você vê que o quadradinho tá zero, é porque ela não gasta nada, munição infinita, mas tem umas que tem ali um, então gasta um a cada tiro e por aí vai, vamos ver o que tem aqui dentro, caixa de tesouro, SMG, ali ó, ali já tem um, aí quando eu atiro aqui, TTT, 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 então essa já gasta mais, Ih mano, eu acho que eu já joguei algo assim, mas não sei o que, não lembro agora de cabeça, ó, limpar todos os inimigos nessa sala, e o jogo é disso mano, é o tal do, não sei se é o Org, Like Dungeon Crawler que fala, clique no botão de habilidade, então tá bom, tá pegando fogo bicho, tem mais gente aqui pra nós matar, metralha, tá, 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 caraca, eu tô com duas, duas metralhadoras, um em cada mão, achei que eu era um ninja mano, tô doidaço, que a gente troca de arma pra pistolinha né, mas não tô muito afim não mano, eu prefiro a metralhadora mesmo, ó, quando você tá perto, ele vai atirar, eu acho que no que tá mais na sua distância, ali na sua direção, ou no carinha que tá na, na mais próximo de você, no céu certo, essas caixinhas que dá pra quebrar, mas, não sei se dá, uma coisa decente não hein, e é meio difícil de quebrar, então vamos seguindo, ali tem o mapinha, vamos seguindo só o que tem em direção, se está sem energia, pode mudar para ataque corpo a corpo, fechando os inimigos, fechando, é chegando perto, ah lá ó, ele tá com exclamação da energia ali que tá brabo né, abrimos aqui, agora tem uma machete, a machete gasta, ó, a machete não gasta, eu vou deixar ela no lugar da pistola mano, que é ela ó, ó a faca, ó a faca gato, calma aí gato, abaixa a cabeça aí gato, calma aí, toca a machete tu, abaixa a cabeça gato, senão a faca passa moleque, é isso mano, você passa nos lugares, nos calabouços aqui, vai limpando a área toda, destruindo os inimigos, eu vou tentar passar a faca em alguém mano, não tomei tiro ainda, mas, ó, 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 eita tinha veneno ali bicho, o negócio explodiu ali bicho, não tô entendendo mais nada, calma aí que agora ali, eu tenho que puxar bala aqui, porque os caras tão com flechinha ali que eu vi mano, já avali, nossa, tá um cemitério aqui no campo né, e mais uma sala concluída, esses negocinhos aqui explodem, acerto, meio ruim de acertar aquilo ali, isso aqui é o que é um baú, ai, explodi a sala, tô com um de vida, tô quase morrendo, my god, mas isso é um jogo mano, pra celular isso aqui, nossa, isso aqui passa a hora bem demais hein, velho, salve sua energia, a maioria das armas requer energia pra disparar, beleza, e eu curti mano, é bem doido, caixa de tesouro 1, tem potência energética, é, encheu uma energia, não aumentou, só encheu, e, o que mais tem aqui, geleira, essa aqui acho que é uma sniper, vou botar sniper no lugar da nossa beretinha, pei, pei, geleira né, tá, essa aqui já gasta 4, mas deve dar mais dano né, vamos ver, se está sem energia, dei um corpo a corpo, beleza, ó, tem um totemzinho ali, ah, o totem me protege do tiro desse cara, ó, tiro nele, congelei, agora eu vou chegar perto e dar uma facada nele, congelei de novo, chega perto, facada, 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 congela, 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 não quer congelar não mano, nosso gato tá ali batendo muito nele, esse gato aqui, eu não duvida dele não, que o bicho desce a lenha malandro, bom, estamos só com 1 de vida, mas estamos sobreviventes, será que quando eu estou com 1, aquele escudo meu vai ainda, eu não sei mano, não sei, não sei, revólver, ele gasta 3, atira 1 por vez só, gasta 3, mas não deve ter nada extra né, essa aqui congela os caros, eu gostei dela mano, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, portalzinho, use o portal para finalizar o tutorial, bom, não tem nenhum espaço que a gente deixou de ir, então vamos lá, portalzão, use heróis totalmente aprimorados, recebem um reforço adicional, não deu para eu ler não, porque foi muito rápido, selecione um papel, ô rapaz, cavaleiro, vá para a porta para iniciar o jogo, cavaleiro de elite, ah, cada um ainda tem uma esquina, cavaleiro de lava, home sum, ah, é da okzinha aqui né, e vai para a porta para iniciar, porém então tem várias classes e vai para a porta para iniciar, mas eu quero uma olhada, paladino, alquimista, que é esse parceiro aqui, padre, vampiro, bonzo, bonzo, eu não sei o que que é não, engenheiro, olha, tem um maquináriozinho do lado dele ali, druida, esse parece ser um druida, esse aqui, cabeça de cachorro, eu gostei dele mano, o que que é isso? lobisomem, tá bom, guarda, elfo, e esse malandro aqui, correio, ele tem alguma coisa para mim, voice un colis cygnes it, obter uma recompensa diária, até amanhã, ô, legal né, recompensa diária, tem um baú aqui, caixa de tesouro, é, desbloquei essa caixa feito, é, mil conto para desbloquear ela, eu não tenho agora né, deixa eu dar uma olhada nos personagens aqui, fico vivo e escute, esse lobisomem fala aqui mano, quero adiantar minha sorte, tá, então não, 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 é só entrar aqui e começar mano, vai, quando o escudo estiver quebrado, use a tampa, eu não vou perguntar que tampa não mano, eu já vi isso, ah lá, reiniciou, reiniciou a arma aqui né e tal, então é isso, eu entrei na porta e começou de novo, vamos nessa mano, desci ali em todo mundo, eu não uso muito meu especial não, mas acho que vale a pena né mano, se eu usar porque ele enche sozinho, caraca, olha o gato, alucinado ali mano, passando por cima, dando um te-bag nos caras, ah, ele tá quebrando as caixas, você é demais gato, agora, quebra, tei, 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 os caras tão atirando também mano, ó, vai nascer mais gente aqui né, mano, esse gato ele é brabo demais mano, ele bate em javali mano, olha ele parte pra cima, ele tomou umas porradinhas também mano, mas se ele não tem HP mano, quem não tem HP não morre, então pode partir pra cima, parte pra cima gato, eu não sei se eu vou te proteger não, quase que eu tomei um tirinho ali né, esse javali, esse javali, eu acho que esse javali mano, eu acho que um dia ele valeu alguma coisa, não, não era essa frase não mano, eu tenho uma frase de efeito envolvendo javali, ah tá, é o que eu falo assim que, hoje eu não valho nada, mais um dia, javali, eita, espada de lâmina dupla, se abaixa aí gato, atrás de você, aqui é sintonia pura, agora já temos dois caminhos ó, vamos ver pra cima no que que dá, eu tô com uma facona na mão, vou partir pra cima, javali foi, javali foi, vamos esquivando a bala, esquivando a bala, e derrubando todo mundo, que é isso, eu vou só na faca agora mano, um lá, outro aqui, pei, foi a arma que nos deram, agora eu troco aqui pra dar tiro neles de longe, porque tem um veneno ali no chão, não quero ficar em cima daquilo ali né, esses toquinhos são bons, que você vira quando aquele primeiro boss lá mano, ele dava tiro em todas as direções, porém se eu ficasse atrás do toquinho né, dava uma proteção, ah mano, essas caixas aqui é meio ruim de quebrar, então eu não vou ficar focando nelas não, aqui já é a saída já, o portalzão, maneiro, a gente marca aqui, já tá ali no mapa que é o portal, mas a gente dá uma olhada nas outras áreas, pra gente pegar uns power ups, calma, eu não abri isso aqui mano, lança goblin, troca aqui pela faca, interessante né mano, não sei, não sei o que achar, vou usar ela porque eu já usei muita lâmina ali, já vou chegar sim mano, boladão, espinho, misera, caraca, ah miséria, esse cara tá dando tiro de flecha em mim rapaz, tô com um de vida, eu vou ficar, calma aí, eu vou ali pro meio, ai meu Deus do céu, usei meu especial, usei meu especial, usei meu especial, agora eu tô loucão, tomei um tiro mano, ó vai aparecer mais gente aqui, ó acabou meu especial, beleza, queria ter uma arma mais rapidinha né mano, ó, o spin saiu, agora eu tô aqui dentro, limpamos já né, mete a lança do goblin aqui, destrói tudo, mais 16 de que? De energia? Eu queria vida, pode ser? Dinheiro, dinheiro ou vida, a gente tem que escolher isso aí né, quando a gente vai crescendo, então, acho que o personagem aqui escolheu o dinheiro, lá embaixo tinha ficado outra área, eu gosto de dar uma explorada quando eu tô jogando isso, eu gostei dessa lança mano, porque ela bate sem parar, ela é braba hein, o que que tem um negócio azul aqui nessa caixa? Legal, é assim que a gente descobre né mano, pode reclamar não, o negócio só dá energia só essas caixas, tá, minha energia tá cheia mano, descemos aqui pra outra, aqui a gente já passou, então não tem inimigo, certo, tranquilo, muitas caixas aqui pra gente quebrar com a lança, com a lança é legal quebrar as caixas, e agora eu vou ficar de longe mano, olha o cara aqui guardando o caixão, vou chegar na lança já, 3, 2, 1, e tiro nele, beleza, tem outro ali escondidinho atrás da caixa, tranquilidade, meu negócio encheu aqui ó, eu uso o fogo do destino aqui ó, do mármore, e pronto, pegamos um baúzinho, mais dinheiro, a gente vai doido, loucamente aqui da lança, o maluco da lança louca, e pegamos tudo, tem mais isso aqui também, tá beleza, a gente conseguiu aqui embaixo o ouro né, é, a gente vai pegando, depois vai abrindo os personagens, cada personagem tem mais várias roupas junto né, e eu não sei mano, se eu já era pra ter morrido, eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tô na loucura aqui do, selecione uma habilidade, agora eu já curti mano, 50% de desconto na loja, ó isso aí né, as balas de impacto crítico podem perfurar os inimigos né, então se estiver enfileirado você, atinge vários, tempo de carga mais rápido para armas que necessitam de carregar, mano, 50% na loja, porque os outros dois até agora eu não usei mano, então, eita, já tô na próxima aqui, ah, então é isso mano, eu vou fazendo aqui umas, as partidas sem fim, não tem fim isso aqui, ou tem? Calma, troquei a arma, vou no tirinho, esses caras aí são meio brabos né, eu tô com um de vida ainda, tô ali vermelho provavelmente né, dá uma explodida, eu acho que o gato me protegeu, eu não tenho certeza, eu não acho que o gato me protegeu, o que que é isso aqui? Oita, explodiu para todo lado mano, pegamos aqui dinheiro e várias coisas, tem para frente e para cima, vamos para frente, e tem inimigos aqui, o de baixo tem uma lança, o de cima parece que é uma arma, então vou no de cima, tomou mano, tomou, vocês vão de lança? Eu vou de lança também mano, eu vou de lança também mano, já vali maldito mano, se eu tô falando que esses bichos não valem nada, eles não valem nada mano, um dia já valeram, mas por enquanto aqui atualmente não estão valendo muito não, então é isso mano, você vai rolando de, você vai passando pelas fases, e tem que ficar prestando atenção no oponente que você tá dando tiro, nos outros que estão ali no mesmo cenário né, porque é para ver onde o tiro deles vai, o que eles estão fazendo da vida, e achei bem da hora mano, tem uns controlezinhos de celular aqui, mas é bem preciso, para baixo tem um bagulho dourado, foi de onde eu vim? ou é tesouro? Caraca, caixa de tesouro, águia estrangeiro, o que isso faz mano? Gastou uma bala, é, eu vou pegar o revólver, águia estrangeiro, eu não sabia que os negocinho dourado eram baús velho, que mole que eu dei, bom, vamos para cima para ver, essa música é envolvente mano, curti ela também, vamos testar essa arma nova, testar essa arma nova, eu tô em cima de um espinho ali mano, agora eu tô no meio, bom, agora é dar tiro, opa, vai nascer alguém aqui, olha esse javali, tirou dois de vida meu mano, é porque eu tenho vida e escudo, maneiro, maneiro, o escudo enche a vida não, show de bola, parece que a vida é para o cenário inteiro mesmo mano, pra cá é portal, pra cá é exclamação, passou o espinho, agora vamos ver que exclamação é essa missão, ó rapá, negócio vermelho rapá, já vou comparar aqui para mandar um especial nos caras hein mano, ó, 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 não sei o que tá acontecendo não mano, não sei o que tá acontecendo não mano, tá atirando aqui, tô prestando atenção para tentar não tomar muito tiro, e sobrou um carinha ali que tá com uma flauta na mão parece, tá tomando muita bala, ele tenta me acertar também, mas não consegue né, não consegue né Moisés, eita, vai nascer muita gente, ah, javali, 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 você não, você não sabe brincar javali, esse cara da mascarinha tá apanhando muito pra gente mano, tem outros ali, ó, o javali aqui perigoso demais, my god javali, olha o que você tá fazendo comigo cara, eu tenho que recuperar o escudo né, ali tá enchendo, vai gato, vai gato, tá lá, mais pessoas não acabam não mano, que isso, não, tomei, to envenenado, ah não, ferrou lá, to tomando um por segundo, já era, ah, acabou, ai não, 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 mano, não posso falecer aqui não, não posso falecer aqui não, usei, usei o tiro de fogo, tiro de fogo, toma, toma, maneira que o gato vai distrair na galera mano, ai vou tomar um tiro, concluir, caraca, esse aqui eu suei mano, o que tem aqui dentro, algo bom, pelo amor de Deus, caçadeira M2, gasta um, tá, agora eu gostei, shotgun, boladona, acho que é legal ter algo aqui que não gasta muita munição né, opa, moedinha aqui embaixo rapaz, gato, você é brabo demais gato, eu acho que é só eu ficar fugindo que você mata todo mundo, você é muito louco, eu saí entrando aqui mano, eu esqueci que aqui tem espinho, passemos, e vamos para o portalzinho, é nóis, esse joguinho é bom, gente mano, você vai jogando, vai jogando e por aí vai, será que tem fim isso aqui mano, vamos descobrir agora, moleque brabo, olha o baúzinho aqui para a gente, moedinha, beleza, para a esquerda tem exclamação, exclamação é bicho brabo né, que isso, estátua do elfo, adore essa estátua 8, menos 8 de que, de ouro, tá, eu adorei a estátua, já não posso mais, não entendi ali o que eu fiz, mas eu adorei a estátua, adoro, vai nascer alguém aqui já tomando muito tiro, é o xamã, toma xamãzinho, olha, essa música deixa o jogo mais doido ainda, potência energética agora sim, encheu só 2 hein, achei que encheu tudo hein, maldade pura hein, bom, para a direita tem uma arminha louca para a gente, a gente vai manter essas armas, ah, agora tem loja, e a gente mantém essas armas até o final da Daraun né, caraca, olha essa bazuca mano, 13 de ouro, báculo de natura, potência energética, e potência energética também, é, energética azul e mulher de vermelho, 13, ah lá, ele já pega usando já mano, mano, eu tenho que pegar essa bazuca, tenho que pegar essa bazuca, gasta 4, dá para a gente fazer um teste aqui gato, se abaixa gato, gostei, gostei da bazuca, vou levar, já comprei mesmo né, tem que levar, passei no meio do espinho, fui corajoso ali mano, não faço isso em casa, e outro portal, é igual o Sonic, agora a gente ganhou uma habilidadezinha, ele mesmo tirou daquela vez né, que perfura inimigo, usa a arma para ressaltar balas, eu acho que eu uso uma espada né, arma de mão, para, 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 defletir ali os tiros, se for isso é legal, mas eu não tenho, aumento da precisão, e chance de acerto crítico, pô, metal crítico é bom para caramba, e eu não estou usando arma de mão, eu vou de crítico mano, sou o cara que fica de longe ali, esquivando a bala, mano, tem uma batidinha envolvente isso aqui, olha, olha, olha esse cavaleiro mano, com uma shot gun a mão, e a bazuca nas costas, os caras estão ali embaixo, feliz da vida, eita, já usei, calma aí, bazuca, 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 eu gastei muito, gastei muito, tem bicho aqui ainda vivo que eu sei, bazuca, então seguimos, e vamos ver, eu quero ver se tem um boss brabo aqui, mano, a gente enfrentou um só, mas acho que isso não basta, para cá exclamação né, o que que é isso velho, eu vou chegar atirando, posso, não, ele não fez nada comigo, desejo alguma ajuda, contratar esse cara por 11, mano, só se vive uma vez, peguei dinheiro e já gasta aqui, vem comigo mano, sim meu dono, aí você está ficando estranho parceiro, você pode me chamar de você tá, de sei lá, senhor mano, meu dono é meio estranho mano, qual é, o que você está fazendo com o meu gato aí, o que você está fazendo com o meu gato aí, o que você está fazendo com o meu gato aí, vocês estão se estranhando, eu hein, vai lá, vai lá cavaleiro, vai, vai cavaleiro, caraca esse chamão, ele é muito resistente a bala mano, nunca vi um negócio desse, quero ver esse cavaleiro em ação, cadê, tem um cara ali embaixo, ó, meu gato está batendo nele, dá para você bater também, por favor, dá para você bater nesse cara aqui, cavaleiro, cavaleiro, aí, aí, nesses aí você vai bater né, ó, o cavaleiro é brabo mano, vai cavaleiro, isso garoto, eu quero ver você zerar o jogo, ou que tem um bicho aqui em cima, vai, vai cavaleiro, pega o chamão cavaleiro, acredito em você cavaleiro, cavaleiro, seu tiro não arranca nada não cavaleiro, é bazuca cavaleiro, aqui ó, eita veneno, cai no veneno, acho que não, ou acho que sim, não sei mano, dei a volta aqui, só para encostar aqui, deixa eu pegar aí o baúzinho, beleza, ah, você está aí, você gosta de bazuca, 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 concluímos, calma, paciência gato, cadê o cavaleiro, ah, meu Deus, olha o cavaleiro ali no chão morto, vou pegar o dinheiro dele depois, disjuntor de gelo, caraca, olha o formato dessa arma mano, já vi isso aqui no Destiny, vou trocar pela bazuca, porque ela dá 3, e ela, nossa, o que faz com a caixa, maneiro, mas não é muito preciso não, pô cavaleiro, você serviu bem, você custou 11 ouro, então está em um custo benefício bacana, viveu aí por uns 2 minutos, para a direita tem tesouro, é isso que a gente quer, é isso que a gente gosta, e para cima tem mais áreas, blaster de gás, blaster de gás, gasta 1 e pei, 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 vou ficar com a blaster no lugar daquela ali, porque se ela está verdinha, acho que ela dá envenenar nos caras, e para cima agora sim tem um boss, agora eu me animei, vou deixar ele envenenado com a blaster de gás, depois a gente vê o que faz com a shot, certo? porque eu não estou vendo o cara, vou dar blaster de gás nele, 3, 2, 1, armadilha do diabo, o que é isso rapaz? toma, 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 oh my god, oh my god, my god, tá, tá, eu vi a mar... eu morri gente, eu vou dar uma renascida aqui, grátis, 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 é grátis mesmo? concluído, derrotamos o boss, Eu devia ter sido mais inteligente, né E ficado atrás Atrás dos totens aqui, mano Tomei tanto tiro na cara E aqui, tão famosa, tão esperada Ó, arco de geada Geada quer dizer que congela Deve ser então melhor do que Olha, mano, a gente segura aí Isso é bom, velho Ó, dá pra dar uma sequência doida Gostei, mano, gostei demais disso aqui, velho Portal, agora a gente volta lá Pra gastar nossas coisas Antes a gente tem aqui, efeitos de estátuas são adicionados Duas vezes, entendi, velho Aquela estátua lá que eu adorei Aumentar a eficácia de animais de estimação E seguidores, aí sim, aí sim Gostei, aumentar o nosso gato Imune armadilhas e reflete parte do dano sofrido Caraca, isso sim, mano Reflete parte sofrida, imune armadilha Armadilha é chata pra caramba Não, isso aqui com certeza Agora já foi pro 2-1 direto Que isso aqui, eu acho que até você falecer, mano Eu vou segurar aqui, vou dar um tiro com esse arco Pra ver como é que é Mano, mudou a musiquinha É um rock pesadaço, né, mano E agora já são cavaleiros E eu vou falecer Pra ver se eu volto lá pra base Caraca, velho É flecha pra todo lado Agora eu vou falecer aqui Pra ver se eu volto lá no começão Porque a gente tá na 2-1 já Porque eu acho que é isso, mano Tipo de jogo que, ó lá Você falece Ó lá, deu um game over, né A gente pôde voltar uma vez Portal Sala, sala Não entendi aquele mapinha ali não Essa régua Ah, passou da 1 Aí no começo da 2 faleci Ah, então depois só tinha mais uma Pô, maneiro, hein Dá pra ir até o final disso aqui, mano E pela minha distância que eu percorri aqui Eu ganhei um dinheirinho maneiro Ô, MyBot O que tá acontecendo aqui, gente? O que que aconteceu aqui no jogo? Virou... Aconteceu do nada, velho Enfim, né Tenho 750 Ganhei 250 Curti, mano Dá pra eu pegar um carinha desses? O meu ali tá habilitado Esse cara tá habilitado Desbloquear por 3,19? Que que é isso? É isso mesmo? Reais? Absorba todos os danos Por um curto período de tempo Caraca, isso é um poder maneiro, hein Mas não tô afim de gastar 3 conto, não, velho Ah, esse aqui já é 5 mil dinheiros Eu tenho 800 Maneiro Dá pra ir desbloqueando tudo Então, curtir Deu vontade de ver as diferenças que tem Dá pra escolher o gato, não dá, não Enfim, mano Tá aí, Soul Knight Joguinho aí pra celular Envolvente demais Bem louco Quase cheguei Quase suei aqui, mano E valeu pra quem indicou o game aí Foram várias pessoas Que que... E continuem indicando aí, mano Se forem tão bons quanto esse aqui, mano Vai valer demais Então, espero que tenham curtido Quem for jogar esse aqui Espero que se divirta também O tanto quanto eu me diverti Que eu quero jogar esse aqui muito mais Claro, antes de ir embora Não esquece de deixar aquele likeão aí Pra fortalecer a gente E de se inscrever, né Pra ficar ligado em todo vídeo que sai Então é isso aí, galera Eu tô indo nessa Valeu, tamo junto Até a próxima E eu quero ir numa balada Que tenha só esse tipo de música, mano E eu quero ir numa balada 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 E eu quero ir numa balada